Boa tarde, bem-vindos a mais uma oficina criativa da Biblioteca Municipal de Vizela. Espero que tenham gostado da história O Rosto da Avó, pois como amanhã é o dia dos avós, decidimos na oficina de hoje ensinar a fazer um belo postal pop-up, para que possam oferecer aos avós. E para fazer este postal, vão precisar de papel ou cartolina colorido, régua, lápis, cola e tesoura. Vamos então construir o nosso postal pop-up para o dia dos avós. Para fazer então, vamos começar por pegar numa folha A4, da cor que gostarem de mais. Vão dobrar ao meio. Depois vão pegar num papel A5 e vão dobrar também ao meio. Agora, vamos medir 15 centímetros. Vamos achar o meio, agora metade 15, 7 e meio. E vamos agora medir aqui, 5 centímetros. Porque vamos construir aqui um quadrado. Um quadrado desenhado. Então, vamos recortar só os lados aqui. Assim. E assim. Agora vamos dobrar esta parte. Para um lado, vim bem, com um alumínio e para o outro. Assim. Ok? Agora vão abrir a folha e vão empurrar o quadrado para dentro. Assim. E vamos fechar. Aqui assim. E temos a nossa base, do nosso presente. Vamos. Isto é como se fosse o presente. Ok? Agora vamos colocar cola e vamos colar o papel A5, mais pequeno, dentro do grão. E vamos pegar cola, dos dois lados. Assim. Prontos. E agora vamos decorar. Eu já tenho aqui alguns coraçõezinhos cortados, mas vocês podem recortar flores, o que quiserem. Agora é uma questão de decoração. Uma questão de gosto. Eu vou pôr aqui uns coraçõezinhos. A sair da caixa de presentes. E agora eu vou pôr aqui. Estes aqui estão a sair muito para fora para pegar o papel mais para dentro, e podemos também ainda decorar com os corações em dois, e agora podemos decorar aqui a parte da frente do postal, aqui vou pôr assim um retangulzinho para escrevermos aqui uma mensagenzinha, e agora posso fazer, agora bem, tipo assim uns olhazinhos, e aí e aí Prontos, vou pular aqui assim, e vou descargar aqui, uma mensagem. Feliz dia dos avós. E por dentro, ainda posso escrever mais coisas. Espero que tenham gostado desta oficina, partilhem connosco os vossos postais e mimem muito os avós. Fiquem bem! Tchau!